Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Olha, estão-se a portar bem? Olha que eu estou muito atento! Eu tenho recebido as vossas listas de pedidos para este Natal, mas não se atrasem porque o Natal vai andando. Olha que isto o tempo não para. E alguns de vocês fazem cada pedido francamente. Bom, depois há coisas que pedem que não são exatamente para a vossa idade. Vejam lá, cada um tem que procurar pedir coisas que sejam úteis para si próprio. Tenho aqui uma lista que nunca mais acaba. Pois, outros, sei lá, pedem, 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 parece-me um catau de uma loja de brinquedos, francamente. Pois, e vejam lá o que é que pedem. Porque há pessoas que pedem, meninos que pedem coisas que não se... Ouçam lá, aquela coisa de pedir um cão, um gato ou um animal de estimação. Nós não oferecemos animais de estimação sem falar com os pais. Pois, pois, porque temos que saber se vocês têm condições. Temos que ver muito bem se há, se há condições para vocês terem animais. Está claro. E depois aqueles que pedem também manos e manas. Vejam lá em que é que me metem. Não me arranjem trabalho. Está bem? Quanto a isso, falem aos vossos papás, porque eles é que sabem. Bom, eu vou continuar a minha caminhada. Por agora é tudo. Mas não se esqueçam, portem-se muito bem! Ho, 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 ho. Legenda Adriana Zanotto